Curitiba sediou mais uma vez o Winter Summit, um congresso anual criado por alunos da UFPR que reúne jovens promissores do mercado financeiro. A segunda edição do evento, realizada no último sábado, 21 de setembro, ocorreu na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. O encontro abordou temas voltados ao empreendedorismo, investimentos e ao mercado de capitais, além de palestras, mediações e feira de estandes, os participantes puderam construir e cultivar relacionamentos pessoais e profissionais, praticando dessa forma o networking. O Winter Summit, além de ser feito para jovens, também foi desenvolvido por novatos. Inclusive, um dos objetivos do evento é mostrar a esse público que é possível fazer a diferença na área de investimentos. Mas, para isso, segundo especialistas, é preciso ter atitude, coragem e muita garra. Caroline, que cursa mestrado em gestão de organização, liderança e decisão, e João, aluno de economia da Universidade Federal do Paraná, são os responsáveis pela criação do projeto. Eles também foram integrantes da Liga de Investimentos da UFPR. A ideia do Winter Summit veio de uma dor que a gente tinha, recém-formada, queria aprender mais sobre investimentos, estava começando nesse mercado, eu fiz administração, então é uma faculdade muito ampla, queria aprender mais e não existe evento desse tipo e também desse tamanho em Curitiba. A ideia é conectar os jovens com o mercado financeiro, trazer oportunidades de carreira, de emprego, também para quem quer começar a investir e aprender a como investir. O evento é feito não só por nós, mas com todo o ecossistema, desde patrocinadores, convidados, então a gente conversou com todo mundo e entendeu que o evento poderia crescer. Então a gente entrou esse ano com workshops, a gente tem workshops começando o evento sobre alguns temas mais alternativos, o evento só vai crescer, o interesse sobre mercado financeiro, sobre finanças, só vem crescendo, isso é muito bom para o país, então a gente quer fazer essa ponte. Outra intenção da conferência era conectar empresas parceiras com a futura geração de profissionais do mercado financeiro, além de inspirar a carreira dos jovens participantes por meio da experiência de grandes especialistas da área. Aqui você democratiza o acesso ao mercado financeiro, então você tira um pouco desse mito de que o mercado financeiro é complicado, que é para poucos, não, qualquer um que tiver interesse, vontade e tempo para se dedicar, pode estar no mercado financeiro. Esse é o primeiro e mais importante ponto que eu vejo nesse evento. O segundo é o network. Entre estudantes, recém-formados e profissionais com longa carreira, o InterSummit atraiu mais de 700 pessoas. Tem muita interação aqui entre os participantes, entre as empresas que estão vindo, eventualmente a gente até consegue ter o contato com o palestrante, então estar fazendo esse tipo de contato, contatos de mercado, eu acho que é o principal aqui de um evento desse tamanho. Eu acho que é uma grande oportunidade para o mercado financeiro se consolidar de forma até intelectual, trazendo personagens e figuras importantes de São Paulo e do Brasil para fazerem parte desse grande dia, dado que é um evento único na região e até mesmo no estado do Paraná. A iniciativa, que surgiu em 2023, conta com seis membros. Ela é realizada em parceria com a UFPR e PUC, envolvendo as ligas de investimentos e finanças da Universidade Positivo, do Centro Universitário FAI e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. É um desafio porque a gente começou a entender que a gente estava fazendo alguma coisa que valia a pena ser feita, alguma coisa grande que impactava a vida das pessoas. A educação financeira é importante para todo mundo, não só para quem quer trabalhar nessa área, mas quem quer aprender a investir, cuidar do seu próprio dinheiro, então eu quero levar essa mensagem e também para quem está começando no mercado agora, de entender que sim, tem um lugar para todo mundo, quem quer ir para a área comercial, área mais técnica, tem emprego para todo mundo aqui em Curitiba, não precisa ficar procurando fora.